A Brinche 2019 está lotada, mas lotada de negócios e lotada de oportunidades. Eu acho que está todo mundo ansioso aqui para 2020. A gente acabou de ter um painel e discutir quais as oportunidades que os provedores podem ter a ofertar produto over the top. A hora é agora. Procura bastante que você vai conseguir agregar valor e fidelizar mais o seu cliente. O OTT eu acho que é o tema da moda e não à toa. Eu acho que todos os provedores de conteúdo cresceram, provedores de internet cresceram com suas redes, com seus FTTHs. E a gente vê que hoje para você blindar o cliente ou para você conseguir de alguma forma manter aquele seu cliente fiel, é quase que inevitável que você tenha um conteúdo digital ou OTT, como se chama, over the top. Então a gente vem aí, através da associação, estimulando muito a pesquisa, o estudo, o planejamento e a implantação das redes de conteúdo digital dentro da infraestrutura já provida pelo provedor regional. Eu tenho a felicidade de ser fundador da Brint. Eu estive em todos os encontros. Hoje é esse evento maravilhoso que a gente não consegue nem caminhar um minuto aí, que muita gente conversando com a gente, muitos fornecedores, muitas palestras fantásticas. Então eu só tenho a parabenizar sobre o evento e desejar que cresça cada vez mais. Colocamos o tema de OTT, que é over the top. São outros serviços que você pode oferecer na sua rede. E acredito que nesse painel nós conseguimos plantar pelo menos uma pulguinha aí na cabeça das pessoas de como também ter outros serviços para rentabilizar a sua rede e para oferecer para o seu cliente. Fica para pensar e para próximos eventos discutir mais sobre o tema. Fica para pensar e para pensar.